Aleluia, 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 aleluia. Você sabe por que o canto do glória e do aleluia são omitidos no tempo quaresmal? No período quaresmal, a igreja recomenda de não se cantar o glória e nem o aleluia, porque são cantos de alegria, de exultação, de máxima solenidade e que não condizem com esse período quaresmal, em que a igreja pede mais sobriedade, também o espaço despojado e toda a nossa atitude de mais silêncio. Então, nós reservamos esses dois cantos para os domingos, os domingos fora do tempo da quaresma e especialmente as solenidades, do tempo pascal, a vigília pascal especialmente, que é o coração do ano litúrgico. Rafaela Moura para a Rede Vida de Televisão.